A professora Valquíria Trindade foi exonerada da Secretaria de Educação de Maringá. Além de Valquíria, três ocupantes de cargos de direção também vão deixar a pasta. Ela disse não saber os motivos da demissão. Por meio da assessoria, a Prefeitura de Maringá informou que é uma mudança natural no primeiro escalão. Em carta aos diretores das escolas e creches e aos profissionais da educação, ela disse ter feito o melhor possível nos últimos dois anos. Ela também divulgou números sobre os avanços no ensino integral, na redução das vagas em creches e das notas do IDEB. Duas polêmicas marcaram a Secretaria de Educação de Maringá nos últimos meses. Teve o caso do professor de educação física, foi denunciado por abuso contra alunos e também a compra de vagas em creches particulares. Esse caso desse professor, viu gente, não sei se é a motivação, mas foi um dos casos que mais chamaram atenção nessa atual gestão. E houve uma falha explícita na maneira de lidar com esse caso. Por quê? Quando a Secretaria de Educação recebeu o primeiro comunicado, a primeira denúncia, de que esse professor estava abusando de crianças, o que fizeram com ele? Pegaram ele, só tiraram de uma escola e colocaram em outra. E depois apareceu mais um monte de denúncias contra esse mesmo professor. Então, independente de quem vai assumir aí a Secretaria de Educação, não estou dizendo que esse foi o motivo da saída da professora. Realmente ela tem muitos pontos positivos que ela deixou aí na sua gestão. Isso tem que ser levado em conta. Agora, esse negócio de passar a mão na cabeça de quem faz coisa errada, viu gente, isso daí não é mais tolerado, não é mais admissível. Se tem uma denúncia grave contra um profissional, seja um professor ou qualquer outro tipo que ocupa em qualquer outro tipo de área, o que é o correto a fazer? Afastar essa pessoa até que os fatos sejam esclarecidos, se preserve a segurança dela e também da pessoa que está sendo investigada e também das supostas vítimas, viu gente? Então, com certeza isso daí chamou a atenção durante o mandato dela. Se teve alguma coisa a ver com a exeneração dela, isso aí a gente não sabe, isso não foi divulgado nem por ela, nem pela Prefeitura de Maringá.